Estava a cantar uma música Jancinta E estava a cantar uma música Wise man said Em beatbox, mas muito baixinho Estava a cantar uma música baixinho E os estrangeiros dizem Ele era alemão Eu sabia que falava alemão Ele olhava para mim Depois eu olhava para ele Não percebi Isso é bom Naquele tempo é bom Cheguei a casa Logo à frente minha avó Avó, olha o que sei fazer Minha avó era ao cem Rita Rita Minha avó corre Abra a gaveta Tira duas tirsus Amarra de volta do braço Vai ao outro lado Sai daqui demónio Sai daqui demónio Obrigado 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 Então, eu fiz o próximo passo Fio beatbox O Jacks, durante o tempo Que eu aprendi O primeiro fio é que eu pôs Fio a única vez naquele tempo Então, um dia Que meu pai estava arranjando Um panela De elasticidade E meu pai dizia assim Não toques nisso aí Não toques nisso aí Não toques nisso aí E eu queria saber Porquê não podia tocar ali Não toques E a primeira coisa que saí foi Não toques nisso aí E assim nasceu O eco da mola Obrigado O eco da montanha Estava no pico do castelo É uma das maiores Mantenhas do processante Que tem 25 milimetros Aqui eu Caio muito a neve Para chegar lá em cima É duas vezes mais longe do Boivareste Eu não Não recomendo Só tem que ser o mínimo pico do Estava lá em cima A mesmo no topo E eu comecei Normalmente a gente faz E isto todo Então eu estava na brincadeira Na parte de baixo E estava Home Arvore Pois comecei A brincar Assim Eu achei Piada E abaixo Como Lá assim Dá assim E aqui Embaixo Dá Assim Então eu comecei na brincadeira Outra vez A parte de minha avó Siga para minha avó Avó Olha Este Minha avó outra vez Sai 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 E vai Outra vez Vai Outra vez Obrigado Obrigado Outra vez Eu queria falar com vocês É sobre Como aprendi a 23 línguas em 6 meses Quando eu comecei a trabalhar aqui na Madeira Primeiro ano que cheguei aqui Isto parecia Nova Iorque para mim Viver Viver 20 carros na minha frente Viver Viver Um salto na minha frente Uau Que os prédios Ah Quando eu fui a Madeira Shopping Ah Quando eu vi mais 50 pessoas Após ao mesmo tempo Ah Viver Minha primeira reação Quando eu cheguei à Madeira Caso não sabem Eu sou das desertas É uma grande diferença Então eu cheguei Quando eu cheguei à Madeira Eu O primeiro trabalho que tenho Fui na Atelarife Na Zona Velha Chamar Clientes E naquele tempo Nem se sabia Só sabia uma língua Era inglês Não sabíamos nada Tinha aprendido nos filmes E espanhol também Eu aprendi espanhol A ver As novelas mexicanas Lembra-se aquelas novelas antigas? Quando eles dublavam tudo Eles diziam milha uma coisa com a boca Mas o som só saía as duas Olá Que tal Maria Por que haces isto? Por que Maria? Solamente Nada Me dá-se a lima Então eu Quando eu ia falar com os espanhóis Era assim Vocês deviam ouvir a reação dos espanhóis Eu Olá Buenas tardes Quero mirar a carta Por favor E eles era assim Este que a gente está vendo a cabeça Se ele tivesse uma garrafa daquelas de Outra vez Algo é bem inter Sai do meu óleo E o inglês Eu aprendi Com os filmes de Kung Fu antigos Demensas filmes de Kung Fu antigas Também era dublado Aqueles chineses mal feitos Eles falavam em inglês Fight me Master Depois eles faziam aquelas Estruques tuas Que eram vários estelhos de animais Havia o estelho do macaco Que faziam Faziam aqueles sons estranhos Não é? Elas dão aqueles pulos de 6 metros Amanhã Eu aprendi o meu inglês assim Então, quando chegar Primeiro de trabalho Estava na zona chamar clientes E eu tinha Olá Eu gosto de ouvir um a menu O que é isso? Deixe-me Por favor Bem-vindo Então, surgiu uma oportunidade para mim, uma teoria, uma teoria musical, que eu formei um padrão na minha cabeça, quando eles falavam só o som, eu imitava só o som, e por exemplo, como é que se aprende franceses rápido, como é que se aprende franceses rápido, para aprender franceses rápido é só estarem chateados, vocês olhem o seu espelho, num dia daí que eles fossem nem peixinha de fazer mais nada, e vocês fazeem o seu espelho. Seguem o som, 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 vocês veem que vocês estão, então, vocês metem o basque do francês juntamente com o som, e já está lá. É bonjour, ça va, très bien, vou l'ai revertir à la carte, je habite avec ma belle mer. Assistante, s'il vous plait. É, é uma coisa, o Alain não é uma coisa, o Alain não é? Vocês peguem uma agulha, e enfiem devagarinho é caído por trás. E depois metem palavras básicas como E ao mesmo tempo que vocês dizem aquele Fácil, o japonês, vocês precisam ir de um chiqueiro, pequenininho E pôr o chiqueiro na palma da mão E esperarem dois segundos Vocês esperem dois segundos que eu queiro Esperem ter que aquecer e dizem um, dois, três Boa tarde, Konichiwa, muito simples Konichiwa E depois passa a pôr as coisas normais e está lá Obrigado 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 Se eu lê isto aqui, isto é um exemplo Funchal, uma palavra fácil Então se eu lê isto assim Então se eu lê isto assim Para a frente Para a frente Mãe, eu estou no Funchal Lá, eu estou no Funchal Lá, eu estou no Funchal Lá, eu estou no Funchal Querem uma coisinha d'água Lá, eu estou no Funchal Lá, eu estou no Funchal Vamos ter a boa aula com vodka O sujeito primeiro árabe no stand Aqui é Para vocês fazer aquela cara quando ninguém está a vindo assim Está tudo bem Está tudo bem Depois tem aquela parte que demora bastante Obrigado Para aprender russo Russo foi fácil Para mim eu aprendi russo em 2001 Quando vêm tantos russos para trabalhar E o russo é muito para ser português Para já O russo O português é uma mistura De várias línguas Veja, esses os estrangeiros dizem Talvez nós parecemos russo Quando nós falamos português Nosso grupado iplocopolfante O som aparece Voltar tudo bem Com o stop Eu aprendi com russo, quando começaram a trabalhar Lá no porto santo Eles chegavam ao pé de mim M забila Eles vêm aquelas historias assim Ja, queja Eu Villa Me Eu Eu E depois eu, casa, televisão, branco, preto, não dar, carro, três rodas, rodas, três rodas. Então eu ensinei ouvindo o mesmo som, que é igual a português. Para vocês me estarem dobra-utra, dobra-dien, dobra-vesta, que o nosso sotaque é russo-prefeito. Dobra-utra, dobra-dier, dobra-veste. Simples. Obrigado. Voltando à parte do beatbox, tem uma parte muito interessante que era, e gostava de misturar, música clássica com ritmo moderno. Já viram o que acontece? Este show é apenas três horas, por isso dá tempo. Menos de duas horas e meia. Então, eu vou cantar Pavarotti, o solo é meu. Ok? Eu vou cantar Pintura Eu vou cantar Pintura Legenda por Sônia Ruberti Obrigado. 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 Outra coisa que vocês estão a fazer é cantar com eco. Cantar com eco. Isso é necessário. Tenho que tomar uma pastelha para este. Estou bom? Ok. A música será que em Barreiros... Estou a brincar. A música será... Só um exemplo. O bolinho da madeira. Normalmente é assim... Eu venho de lá tão longe... Eu venho de lá tão longe... Venho sempre à beira do mar... Venho sempre à beira do mar... Eu venho de lá... Eu venho de lá... Eu venho de lá... Eu venho de lá... O banho da madeira... Vamos começar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar o balinho da madeira. Obrigado. A outra técnica que eu aprendi na restauração foi como vir de que país o turista é com a maneira como eles andam e se mexem. Isto é meio estranho. Todos os meus colegas dizem assim, como é que sabes que o homem é noraguês ou lundias ou alemão e tal? É o jeito que eles andam e olhem e se comportam. Então eu vou fazer vários exemplos. Como é que se vê um casal russo a chegar a um restaurante? Primeiro, a esposa vai à frente, o marido atrás. E a gente pensa que o marido é o big boss. Aquela voz, não tos sabão, vinha para a urubas de urubas de urubas de urubas de urubas de urubas. Aquela voz. Mas elas só estão a dizer, então, bom dia. Então, primeiro, visse a mulher com os saltos altos. Olha-se para os saltos altos dela, se tiver mais de 30 a 50 metros, assim. E a andar assim. Ela anda de bocadinho. E parece tal e qual, parece que está andando em câmara lenta. Ela olha para lá e parece o mando dele. Depois, de repente, começa a andar assim. Eles têm uma reserva de 8 e meia e só chega o 9 e 1 quarto. E o marido, quando anda assim, manda no bolso e ele vai andando, olhando para cima e para baixo, assim, e vai falando bastante. E quem nem percebe, ele diz, sabe o que ele está dizendo? Estou desejando que um carro passe por cima dela. Esta porra, está sempre, já estou a 2 horas, ela sempre a reclamar. Sempre. O primeiro foi a roupa, 40 minutos. Segui os sapatos, uma hora. E depois a maquilhagem. Ainda brigou comigo e usou o batom, eu colhia. O primeiro carro é de trote. Passa o giro, passa horas da funchal, assim. Pá. Então, assim, a segunda nacionalidade que eu reconheço é os franceses. Os franceses é muito fácil, por causa que nós estamos programados a pensar que os franceses são tipo modelos. São tipo como os americanos pintam eles. Os franceses. Os franceses. Três jolies. A roupa, formidável. Com os penteados, todos bonitos. E andam, por isso que não toca com os pés no chão. Mas não é nada assim na realidade. O franceses, quando passa, ele passa super, super desconfiado. Ele passa assim. O que eu estou fazendo na cadeira? Vê se tem pó. Discretamente. Pois. Maria. Sim, sim, é bom. Eu estou muito bem. E depois olhas para a roupa dele. Não é nada como eles dizem. É apenas uma pessoa com um colete, uns calções e umas chinelas. Sempre. Outra necessidade que eu vejo é os ingleses. Sabe como é que eu percebo que são ingleses os concisos irlandeses? É fácil. O irlandês, quando anda no chãozinho, sabe onde é que põe os pés. Dito aí. Ele não falha. Os concisos, quando andam no caminho, eles fazem sempre assim. Eles sabem desviar dos burrocos. O inglês, quando anda, pode nem ter burroco nenhum no chão, mas pô, estão sempre assim. E as pessoas mais nervosas, como só pode ver, dizem que têm de ser muito calmos com ele. Olá. 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 Não. Isso é na minha cabeça, claro, mas na realidade não é assim. Mas eu imagino isto e digo, inglês, sim, sim. Outra nacionalidade é o alemão. Quando o alemão passa no restaurante, é sempre a mesma e a mesma coisa. É ao contrário. O marido à frente, a mulher atrás. E o marido vem sempre com as mãos botadas de costas. Parece que é um prisioneiro. Não é mentira nenhuma. Mas bem. Eles vantam. Olhem para trás. Catarina. Chneiro. Eu vou te ver com a dívida. Catarina. E a mulher aqui? A mulher aqui e ela fala para lá. Os inimigos não acham nada. Catarina. Catarina. Ah, estás aí. Catarina, escuro. E depois a mulher e a gente fez aqueles aspectos. B-Boys. A maneira como legendaram. A mulher, ali para a mulher, tem um remoto controle na mão. E ela está fazendo assim. Eu vou trazer isto para português. Para a esquerda. É para que ele alogue-se. Para a direita. Para a conta. E se eles esquecem da carta aí em casa. Ah, eu fui. Eu fui. Eu fui. Obrigado. Gostei de despedir uma música muito especial para mim. Que é... Deixei tudo por ela. Do Zé Cabra. Ah, estou a brincar. É o Frank Sinatra, My Way. Deixei do, ok? Hum? Hum... Hum. 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 Amém. 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 Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por terem aguentado isto, vocês estão todos, parabéns, vão viver mais de 50 anos. Obrigado a todos, muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Obrigado.